Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, sempre com o auxílio, parceria da Warren, que está aqui com o logo na tela. Olá, lembrando sempre, todo sábado a gente tem a live by Warren no canal, o link da Warren aqui na descrição, quando você clica por aqui para abrir conta gratuita, para ver o novo Home Broker, para ver o fundo temático de games, com o travamento cambial, que é muito importante o travamento cambial, especialmente agora nesse momento, por exemplo, de queda do dólar. Quando você clica aqui pelo canal, sempre dá uma moralzinha para o canal, que é sempre muito positivo. A gente não teve nenhum movimento nesse período, a gente tem uma crescente, uma subida considerável dos ativos do portfólio em geral, e a gente está começando a chegar em momentos de talvez ter algum movimento. Por enquanto, só aguardando e observando o que eu vejo de mais interessante nesse momento, com base no fechamento da sexta-feira, dia 1º do 4º, 1º de abril, sem qualquer brincadeirinha de dia da mentira nem nada. Lembrando sempre, análises aqui na descrição para facilitar para vocês, são os mesmos ativos da semana passada, a gente não teve alteração do que eu vejo de mais contado, temos outros ativos interessantes para a composição de portfólio, esses são os que eu vejo com maior desconto. Começando pela Móble, operação alinhada com a Tese, está ampliando o FIGITAL, a gente viu análise no canal recentemente, acho que lá vai ter muito mais informação, dado que foi avaliada sexta-feira passada, se não me engano, sexta-feira, quinta-feira passada, bom, semana passada, está tendo resultado logístico bem positivo, a operação está num momento ali de ainda prova de conceito, não é algo que eu vejo como desabonando a operação ou justificando a precificação atual. Guararapes extremamente descontada, está descasado com a evolução do operacional financeiro, especialmente quando a gente vê o retorno da economia presencial, mesmo considerando as pressões inflacionárias, vejo o ativo versus a precificação ali como muito positivo para o investimento. Burger King, tese muito bem alinhada para a retomada da economia presencial, a gente já tem visto resultados bem positivos no operacional financeiro, também já está avaliado no canal, a gente tem aqui uma continuidade da recuperação pela economia presencial, então uma tese ali que vai nessa crescente junto com a Guararapes. Mega, ômega energia, tese alinhada com evolução no setor energético, está o vínculo com energias renováveis, muito positivo e desconto no preço sem qualquer justificativa ao meu ver, acho que a gente vai ver cada vez mais essa operação evoluindo, estão construindo ali uma rede de geração muito positiva, então acho que é bem interessante. Ocean Pact, sem qualquer racional para aquela forte no preço, fortes investimentos em operacional financeiro bem positivo, resultado muito positivo no quarto trimestre de 2021, e a gente deve ter um ano bem interessante, especialmente considerando a taxa de ocupação, taxa de utilização das embarcações, está a tese muito alinhada, análise já no canal, de todas as aqui a análise já está no canal, está a Multilaser, preço muito descontado, operação bem alinhada, expansões dos produtos no portfólio muito positivas, especialmente agora com a VATS já abrindo pré-ordem, pré-pedidos para as motos de 125 cilindradas elétricas, resultado trimestral pressionado, que não justifica nem de perto a precificação que está sendo dada para ativo. A log muito alinhada com a economia de e-commerce, justamente a estrutura logística de e-commerce, especialmente vinculada ao Last Mile, dado o posicionamento dela fora dos grandes centros urbanos, está o preço descontadíssimo, descasado completamente do potencial da operação. NeoGrid derretida sem qualquer justificativa, tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, a operação vem fazendo evolução paulatina, devemos ter M&A, aquisições de novas operações, mas nada ainda que a gente possa consolidar no radar. De qualquer forma, o próprio vínculo dela com cadeia de suprimento, que ganha cada vez mais visibilidade, é algo bem relevante. Fleury, a tese muito alinhada com o caminho para a transformação em um one-stop-shop de saúde, não vejo qualquer racional para o derretimento, análise no canal que mostra justamente essa composição de um portfólio de serviços que vai acompanhando o cliente por toda a trajetória ali no ramo de saúde. A Melny, com preço extremamente descontado, a operação teve um trimestre bem positivo, vale analisar sempre, pensando 12 meses, dado o tamanho menor da operação, ainda assim uma operação muito positiva e muito interessante para a exposição específica no mercado do Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre e região metropolitana. A via abaixo dos R$ 5,00 muito positiva, teve uma crescente versus as mínimas, ainda assim extremamente descontada, tranquilo com o andamento da operação, a gente tem visto ela conseguindo monetizar crédito tributário com facilidade, e justamente com os motores de crescimento novos, especialmente o banque, com a parte financeira e a parte de logística, muito, muito positivo e em uma direção bem interessante de evolução para mais do que, por exemplo, de uma operação de varejo, marketplace com fulfillment é outro ponto ali que é bem demonstrativo desse andamento de diversificação da operação. Neoenergia fechando, operação extremamente alinhada, ótima evolução no tratamento da SEB, que foi comprada ali com descrença do mercado, está evoluindo muito bem. A continuidade dos investimentos e melhoria operacional é algo bem positivo, a gente tem alguns movimentos na Belo Monte, justamente tentando tirar um pouco mais de suco daquele ativo, que não é dos ativos que rendem melhor ali, é onde ela tem uma participação. Link da Warren, como sempre lembrando, aqui embaixo, abertura de conta gratuita, homebroker é consideravelmente novo, a operação já está ganhando uma experiência de mercado. Fundo de Games, e agora eles compraram, se não me engano, no meu portfólio, que justamente ajuda ali, deve ajudar à medida que for implementado, a organizar os investimentos dentro da Warren. Então, sempre aqui embaixo o link. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã, segunda-feira, na live das 8 da noite às 10 da noite, duas horas direto, conversando com vocês. Até lá, galera. Valeu!